Não tão prontos a fazer sacrifícios Por isso é que eu sei que eu sou motivo desse Vosso sumiço Num povo diabo não diz que é feitiço Vocês é que não é tão lírico exercício Não tão prontos a fazer sacrifícios Por isso é que eu sei que eu sou motivo desse Vosso sumiço Calma a correr Calma a correr Não dá saber que eu tamo a correr Calma a correr Calma a correr Não dá saber que eu tamo a correr Diabo não diz que é feitiço Vocês é que não é tão lírico exercício Não tão prontos a fazer sacrifícios Por isso é que eu sei que eu sou motivo desse Vosso sumiço Ninguém tá a correr mais que nós Não é só hipócrita Não é só mangó Não é só baló Prodígio tá a correr tipo Não tem bote Sai ovo, rosa, moto E o sem baldo Mas preciso de mais sangue Irácula, vosso mambo Não tem dia e tá parado Gargulas Comida vem da caneta Corrida tipo estafeta Tô calado Mas o carro fala por mim Marioneta Niga, eu tô a correr Como os niggas atrás da medalha Campeão não atira toalha No raço ou pra ver se a comida não falha Niga, tamo a correr De voos em voos Com uma ganda estala Destino em vinduque Mas ainda a fiscala Amagalas à espera Camento e que caia O que caiu foram dólares na mala Estamos à frente O que dizem na escala Meu série 7 tem tanto conforto Meu interior já parece uma sala Niga, tamo a correr E é por isso que um gajo não dorme É festa origão Tudo o resto é clone Rappers são fracos E a minha clique come Por isso é que tamo a correr Tamo a correr Não dá-se a ver que tamo a correr Tamo a correr Tamo a correr Não dá-se a ver que tamo a correr Não corre O diabo não diz que é feitiço Você sei que não aguenta um lírico exercício Não tão prontos a fazer sacrifícios Por isso é que eu sei que eu sou motivo desse Posso sumir Tamo a correr Tamo a correr Não dá-se a ver que tamo a correr Tamo a correr Tamo a correr Não dá-se a ver que tamo a correr O diabo não diz que é feitiço Você sei que não aguenta um lírico exercício Não tão prontos a fazer sacrifícios Por isso é que eu sei que eu sou motivo desse Posso sumir Inovação individual, não culpo o teu brada Acorda mais cedo, põe o pé na estrada Sua preguiça te mata, teu esforço te paga É época das vacas gordas, não casam com carteiras magras Então um gajo no estúdio se estraga Sem caneta e sem caderno Não cuspo rio mas cuspo veneno Na cara desses rappers que tem o ego muito grande O que lhes torna pequenos Young Thugs Vosso o Kalibrenov, não sei Kalashnikov Na cozinha pão molhos no meu vlog A minha preocupação agora é que o rap a sair do gueto fica só cá dentro Lezo preto toda hora, nunca bandeira branca Mão negro eu não me rendo Mão negro eu não me vendo, mas vendo e só vendo as minhas vendas virtuais Vendas digitais, porque temos fãs leais E os vossos rappers favoritos, como clientes habituais Esses anormais, deviam ver como é que a gente faz Em reuniões na Sony com Cota Rui Miguel Abreu enquanto a minha cozinha prepara a droga que deposa Mad tapes distribui Quando eu digo que matamos todos te inclui Vou poupar o carmado tipo um santo, faço massa e fúria Madfuck Dama correr Dama correr Dama correr Tchau, tchau.